Música Circular entre o underground e as grandes salas de exposição. O movimento Vivo da Arte leva artistas para as ruas e grafiteiros para galerias pelo mundo afora. Música Eu comecei em 1997 por uma influência do meu avô, que é jornalista, me convidou para participar do curso de fotografia. Fotografia em toda a minha vida é uma paixão até hoje. Logo quando eu comecei a fotografar, eu fui para o fotojornalismo, que eu considero uma grande escola para todo fotógrafo. E paralelo a isso, eu já comecei a fazer meus trabalhos autorais, focados inicialmente na natureza, e depois aí eu fui desenvolvendo novas linguagens. Hoje eu sou estudante de design gráfico e o design ele entrou e transformou todo o meu modo de ver como a rua transformou. E hoje eu acredito que meu trabalho é fundamentado muito em experimentação, usando todo o conhecimento novo do design gráfico. Essa dinâmica que tem de arte para a rua, de ela ganhar os espaços públicos, ela é importante. Eu gosto de transitar entre o contraditório, porque muitas pessoas que estão fazendo arte rua não querem vir para os espaços privados ou galerias de arte. Eu acredito que o seu trabalho dá uma dinâmica, gerar questionamentos, faz com que você construa uma obra diversa e que ela possa atingir vários públicos. Hoje, particularmente, eu tenho o meu parceiro Chagas, que é uma fonte de inspiração permanente. A nível nacional, eu tenho outro parceiro meu, que é o Raul Zito, que eu sempre acredito que o contato com essas pessoas que estão nos grandes centros lhe traz um outro tipo de percepção sobre a arte de rua. E os grandes clássicos, minhas referências são as referências do mundo grafito, basquiar, enfim, da arte pop, do Vic Muniz, que faz um trabalho de mesclagem de linguagens. Então, é sempre importante você estar atento nessa amplitude, de onde você está, até os grandes artistas internacionais, para você poder absorver um pouquinho dessa linguagem e ressignificar o seu trabalho. O grande lance desse trabalho, a experimentação, eu estou seguindo três caminhos. Um caminho que é as colagens, eu faço fotos, eu acesso o meu banco de imagens, busco imagens de situações diferentes e faço um link simbólico entre elas, um link poético. E tem outros trabalhos também que eu envolvo técnicas de spray, de canetas, tipo posca, enfim, colagem, tudo isso em base de madeira. E aos poucos, as pessoas que estiverem interessadas vão poder ver alguns trabalhos questionadores sobre aquilo que eu estou pensando e sentindo.